Eu não vou falar de novo, Maria Alice, passa! Bom dia. Bom dia, Bem. Quero uma sapatita de balé pra essa garotinha. Certo, sabe a numeração? Tira a mão daí, Maria Alice! Ela calça 27, Bem. Certo. Oi, Maria Alice. Vamos experimentar isso. Ai, Maria Alice! Não faz carafeia pro moço, Maria Alice! Desculpa, Bem, ela tá com sono. É, tudo bem. A sapatilha tá 26,90, tá? Maria Alice... Tem desconto, Bem? Pode levar de graça. Você é engraçado, Bem. Você é engraçado. Aqui, ó. Obrigado, viu, Bem? Dá tchau pro moço, Maria Alice. Tchau, boneca. Tchau, boneca.